Santo, santo, santo é o Senhor Olha a comadre, que linda, que linda O Senhor, santo, 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 santo. Tem muita gente hoje, comadre, olha que lindo Graças a Deus Olha aqui que de um pessoal, não é? Quer filmar você Olha aí, comadre, olha Olha aí, filha, são lindas, né? Joga um beijo pra ela Joga um beijo pra comadre Deus te abençoe ricamente E te darei Novas eras E te abençoe Deus está te levantando essa noite Você que está na droga Você que está no pecado Você que está afastado de Deus Você que desistiu Deus te levanta Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Solta a voz Eu te levantarei Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai Em comunhão com o Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Dona Guilmara Eu estava aqui E você pode ter certeza Que você está todos os dias Nas minhas orações Amém Obrigada a todos De coração mesmo Que Nossa Senhora Abençoe a todos vocês Amém Então nesse momento Nós vamos pedir a bênção Sobre o lar de vocês Sobre vocês Que Ele seja sempre presente No coração de vocês O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que Deus seja sobre vocês Sobre este lar A benção do Deus Santo Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Que essa chuva de bênção Que essa água abençoada Traga para vocês A paz A saúde E a alegria Amém Cristo a luz Do céu em ti Fica com Deus Então já vai pedir a bênção Sobre o lar da senhora Depois vamos Aspergir Do lado da senhora E o Senhor Que derrame muita bênção E paz sobre vocês O Senhor esteja convosco Que Deus está no meio de nós Que desça sobre essa família Sobre este lar A benção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E o Espírito Santo Amém Deus abençoe Felicidade Deus abençoe E o Espírito Santo Amém Amém Você vai querer também Eu quero agradecer Cada um de vocês Eu quero falar Que eu também gosto De cada um de vocês Que Jesus abençoe Cada um de vocês Amém Amém Dona da Cruz Dá um Dá um Um beijo Para a Rosângela Que esse vídeo Vai para ela Lá na Espanha Um beijo Minha menina linda Te amo muito Princesa Beijo Fica com Deus E Deus abençoe